Agora, pessoal, eu tô com um pé de caqui. Quem conhece essa fruta aqui, caqui? E aí, ó. Então, uma dourinha aqui. Olha, tem mais uns outros aqui, ó. Muito bonita essa frutazinha, né? Eu tô com um pézinho aqui de caqui. E aí, ó. Olha que tem umas aqui, ó. Tá vendo, hein? E aqui ele dá... Um lugar que tem mais outros aqui, ó. Um cachinho. Caqui. Ó. Tem muitas frutazinhas aqui, né? Olha que vocês verem. Essa é uma fruta boa. Muito maravilhosa essa fruta aqui, ó. Caqui. E lá em cima tem mais ali, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem aqui. E aí, é isso aqui. Vou ter do caqui. E aqui tá o caqui. Uma fruta boa. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui pra nós verem. Ali, ó. Viu? Fruta muito boa o caqui. Tem uns cachorrinhos também velhados aqui. E é isso aí. Deixa seu like, seu comentário aí. Se inscreva no canal. Que na hora vai ter mais curiosidade pra vocês aí. Valeu, gente? Abraço a todos. E vamos... Viver de... Viver de... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL